Lucy estava no escritório, trabalhando, escrevendo os relatórios à mão, porque o computador estava obsoleto, estragado e estava em fase de recolocação de novos computadores no escritório. E a chefe, o tempo todo, vistoriando eles e sabendo que eles deveriam trabalhar um pouquinho mais, porque eles iam escrever a caneta e eles iam usar só uma mão, iam conservar a outra, e a outra mão poderia ser utilizada para botar na cabeça e descansar e recuperar o esforço extra de horas de trabalho. Põe a mão aqui para não machucar as costas e não sentir dor nas costas no fim do dia. Mas, ela estava escrevendo, ela só tinha uma caneta, e a caneta acabou atindo, e os computadores não tinham como registrar ninguém lá, estava com caneta, estava todo mundo extremamente ocupado escrevendo, e ela, esperta, como sempre, sempre, com ideias criativas, tinha um livro guardado ali de técnicas de memorização, na gaveta dela. Aí, ela disse de ler aquele pocketbook super rápido ali, aprendeu umas técnicas de memorização e memorizou o que ela tinha que relatar à mão. Aí, ela falou para o chefe, chefe, memorizei tudo, mentalmente, processei, mentalmente, está aqui, técnicas de memorização. Aí, a chefe confiou e ela saiu do trabalho. Como é que ela estava sem trabalho, faltou luz, e os semáforos não estavam funcionando, na hora que ela foi atravessar, ela foi atropelada por um carro, e acabou ficando em coma, perdeu a memória, perdeu tudo. Aí, ela foi visitada pela chefe dela no trabalho. Aí, a chefe lá, viu que ela estava acordada, estava legal, já estava em fase de sair do hospital. Me diga, o que você relatou na sua mente? Ela falou, esqueci tudo. Aí, a chefe, sem saber o que fazer, se morreu no trabalho de testado, não ia xingar ela, estava dentro do hospital, os médicos, conferiram tudo vendo, ela falou, não. Aí, o que ela fez? Ela deu um livro de memorização para a chefe. Aí, a chefe estudou até as técnicas de memorização, se tornou uma grande supermáquina e demitiu todo mundo, porque ela conseguia decorar e fazer os processos de relatório sozinha na mente dela. E assim nasceu a máquina de mortadela, que mói todas as informações e condensa em formato de salsicha. E assim nasceu a máquina de mortadela, que mói todas as corratções. E assim nasceu a máquina de mortadela e queó, Joy. e também na mente, horas a Close Ruben corpses não tá gravou mal, Agora, você tem que ler, mas, senhora, a gente atingir umingle mando x Yaniiniene. E aí, nós tocamos mais, senhora, e só Galgizza, nós falamos mesmo, mas no âmbito maior muita指 Like a expressão. É muito difícil. Obrigado.